Música Daqui a quatro meses, o Instituto Gabi comemora 20 anos de serviço à pessoa com deficiência. Nessas duas décadas, centenas de famílias tiveram uma melhoria na sua qualidade de vida. E nesse momento da pandemia, essa travessia tão difícil para todos nós, nós reduzimos os atendimentos e estamos prestando algumas atividades, entregando alguns serviços online. Mas acima de tudo, estamos nos reestruturando para um momento novo, para voltarmos com segurança. É por isso que nós pedimos o seu carinho, o seu apoio, a parceria de você que é pessoa jurídica, pessoa física. Nós temos projetos com leis de incentivo, nós temos projetos que se adequam à estratégia da sua empresa. Se você já participa, já apoia algum projeto social, continue. Isto é muito importante. Mas se não se decidiu, nós estamos aqui lutando por um mundo melhor, por uma sociedade mais inclusiva. Como dizia a Gabi, que nos deixou há 20 anos, quem ajuda as pessoas é feliz. Obrigado a todos e que Deus nos proteja.